Olha para não pegar na linha Olha para isso Olha o tamanho Meu, é o maior que eu já vi Você já viu isso aqui? Olha só a linha Ei Gustavo, já viu isso aqui em Recaju? Caraca Mas é muito gigante Puta que pariu O tamanho disso É muito gigante Cadê a máscara? Ninguém tem o GoPro Que mal velho Olha Olha o tamanho Nossa Ele deve estar rodando o barco Está vendo Vamos levantar a linha para não encaixar Tem a linha aqui Segura ele aqui Segura esse aqui que está filmando Nossa que show Segura aqui que está filmando Fuga Fuga Ele está voltando Ele está rodando o barco Já viu um negócio desse? Isso é boas-vindas Boas energias Deixa eu recolher aqui Ele gosta de ficar dando volta Segunda volta do barco Olha o tamanho disso Olha o tamanho desse tronco É muito grande Hein? Caralho Eu vou pular lá Vai pular mesmo Vai vai Segura aqui Filma aqui Porra até eu Dei vontade de pular Vai simbora Olha aí Deixa eu ver se ele voltar aqui Eu corro Eu já vi já Cara esse aí GG Meu Deus Meu Deus Que coisa linda Só vi se mergulhar Nunca vi assim Esse é gigante Caraca Mago Oi Mago Oi Mago Oi Mago Que lindo Oi Mago Fantástico Caraca Fantástico Mas esse era muito gigante Era muito gigante Era do tamanho do barco Fácil E os caras achando que era sordinha Valeu galera Emoções 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 Emoções